E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o clone Enfim pessoal, estou aqui com o Counter Strike Global Offense Particularmente eu curto muito esse jogo Quando eu não estou jogando outros jogos, eu estou no CS Me procure que sempre eu estou no CS Mas enfim, eu vou provar vocês o quanto eu sou bom de sniper E vamos lá É, vamos lá Porque é o seguinte, eu estou aqui com uma partida privada Com os inscritos mesmo Chamei os inscritos mesmo para jogar Muda lá, muda lá alguém Não, não, eu vou mostrar para vocês Se eu só pegar a WP aqui, eu já vou começar morrendo Já vou começar morrendo aqui Ih, o que é isso aqui? O cara chegando aqui já Ih, o que é isso aqui, velho? Pô, velho Alô 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 Galo cego, dropa uma WP para mim Aí sim, valeu galo cego Vamos lá O cara me pegou na faca Pega aqui no spawn aqui, toma ai, toma ai Uh, essa ideia viu, pegou pegou, só pega, só pega Deixa eu ver Caralho, que susto, mano Opa, opa Opa Pera aí Calma aí Vai, 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 cara Vai, vai Vamos, vamos, vamos Pera aí, cadê, cadê a galera Só morre Só morre O ruim é que o nosso time tá perdendo, então A gente precisa virar essa, né Pô Vamos lá Cadê a bomba, a bomba tá B, véi Ih, véi, lascou, véi Opa Faleceu Ui, já viu o plano Plano, olha pra trás Últimas palavras Oh, louco Ele olhou, ele olhou Morto, morto não fala, né? Esqueci Opa 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 Cadê o gozinho? Só ouvi, só ouvi Só morreu, só faleceu, só faleceu Tô achando que alguém vai aparecer aqui Tô achando que alguém vai aparecer aqui, véi Abraça Ah, deixa eu estar aqui Eu já te mato Eu já te mato Caraca, eu tento avarar, hein, véi Não deu, não deu, não deu Tem cara aí, tem cara aí, então Se for Ih, o cara Só morre Mentira, véi Isso mesmo Tá bom que eu tenho dinheiro pra WP, então Vamos, aparece Morreu já Vou só no escuro Opa Eu disse que é só no escuro Cara, esse PT tá Morreu O PT tá Tá se gabando, cara Opa Vamos, 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 vamos Opa Opa Vamos lá A WP de novo Já foi esse aqui Já foi Já vi a cabecinha Já morreu já também Opa É o seguinte Eu vou pelo meio Plantar o B Um morreu aqui Ah, filhote Vai explodir Corre, maluco Corre, vai comer Meu Deus do céu Vai explodir Vamos mudar a cara, maluco Vamos mudar a cara A bomba tá na Caralho Mano, esse PT tá se achando, hein, véi O que tá acontecendo aqui, mano Tá, só tá eu do time Eu e mais um, beleza Tranquilex Opa Aê, timão Caraca, os caras aqui Mano, atrás aqui Eita Já foi Já foi, já foi Afirmativa Eu apertei Z aqui O que tá acontecendo O Caralho Corre, corre, corre Corre pra A Corre pra B É pra A Não tô vendo por causa da Ixin Enfim, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Não esquece de deixar Um like E um favorito Enfim Quer mais vídeos Deixa o like Não esquece de deixar o like Obrigado.